Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, verso 1. Palavra de sabedoria, Deus vê o que ninguém vê em você. Quero com essa palavra, amada, amado do Senhor, mostrar a você que Deus está vendo tudo sobre você, que Deus conhece verdadeiramente quem você é. E que você não precisa perder tempo se preocupando com o que as pessoas pensam sobre você. Você está perdendo tempo, né? Às vezes a gente perde tempo mesmo. A gente fica preocupado em querer se afirmar, em querer mostrar o que a gente é. E às vezes a gente até se atrapalha. Eu quero com essa palavra, fazer com que você se preocupe primeiramente com o que Deus pensa sobre você. É importante você ter cuidado, obviamente, porque você é um representante de Deus aqui na Terra. Mas a minha primeira preocupação, e nessa eu devo focar a minha energia. A minha preocupação maior, a minha preocupação maior deve ser com o que Deus pensa sobre mim. Amado ou amado ou amada do Senhor, tem pessoas que se preocupam muito com o que as pessoas estão falando sobre ela, pensando sobre ela. E eu vejo o salmista aqui se confortando com o que Deus pensa sobre ele, porque Deus sabe quem verdadeiramente ele é. Ele diz assim, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quem eu sou, tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra me chegue a língua. Eu pulei aqui alguns versículos, se você estiver acompanhando. Mas ele diz, antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já conheces inteiramente ou por completo. Aí depois, lá na frente, ele faz uma pergunta. Pra onde eu poderia escapar do teu espírito? Pra onde eu poderia fugir da tua presença? Não tem como fugir de Deus, não tem como se esconder de Deus, não tem como fingir pra Deus ser o que eu não sou. Aí ele diz, se eu subir aos céus, você pega o avião, vai lá pro outro estado, vai pro outro país, se eu estiver lá no bem alto, Deus está lá. Se eu pôr uma roupa de mergulho, um cilindro de oxigênio, e fôr lá pras profundezas do mar, eita, lá também o Senhor está. Até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Veja, amada, aqui está o salmista dizendo, ainda bem que o Senhor me conhece. E ainda bem que Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Se eu correr, Ele corre comigo. Se eu parar, Ele para comigo. Se eu dormir, Ele está lá comigo, do meu lado. Se eu voar de avião, Ele voa comigo. Se eu estiver lá na profundeza do mar, Ele está comigo. Para onde eu poderia fugir da presença de Deus? Como eu poderia pôr uma máscara diante de Deus? Como eu faço com os outros algumas vezes, né? Tem que fingir que está tudo bem, quando está tudo mal. Não tem como. Deus, Ele me conhece. E com isso eu devo me preocupar. Com o que eu faço? Quando ninguém está vendo, eu preciso entender que Deus, Ele está vendo. Mas vamos olhar agora para as pessoas, veja que diferença. Amado ou amada, como as pessoas olham para nós? E principalmente hoje que nós estamos na era da informação. Hoje as pessoas falam o que querem. Tanto para o bem, né? Você é linda, você é maravilhosa, você é uma bênção. Conto para o mal, ei! Você é uma pessoa sem amor. Ô, sua fanática. Ô, seu homofóbico. Hoje a gente está nessa era, né? Onde todo mundo que segue a Bíblia, ensina a Bíblia, o que a Bíblia diz é chamado agora de homofóbico, né? As pessoas falam o que querem. O seu doente, o seu problemático, Seu alienado. Fanático religioso. Seu louco. Então as pessoas, elas não medem suas palavras, principalmente diante, ó, da telinha. Porque para falar olho nos olhos é muito mais difícil. Mas para digitar, ó, Eita, que o dedinho é nervoso. É mais fácil. Inclusive temos um grande problema hoje com os adolescentes, porque os adolescentes conversam fluentemente, conversam perfeitamente nas redes sociais, no WhatsApp, mas não conseguem mais conversar olho nos olhos. Olho nos olhos, né? Mas isso aí já é uma outra situação, que eu só citei para você entender como é muito mais fácil conversar através das redes sociais, através dos aplicativos, através do celular. Então, diante do que as pessoas veem, e diante do que Deus vê, eu preciso me preocupar, primeiramente, com o que Deus Ele vê. Porque se eu ficar gastando a minha energia com o que as pessoas pensam sobre mim, eu não vou fazer mais nada na vida. Quem sabe você tem gasto as energias nisso. Você está preocupado com o que a irmã da igreja falou, com o que seu colega do trabalho falou, com quem lá na rede social, Zezinho Buxudo, falou lá de você, uma pessoa insignificante, sem importância alguma, falou e você está aí morrendo por causa disso. A pessoa até já esqueceu o que falou, minha filha. A pessoa nem lembra mais o que falou. E você está aí morrendo por causa daquela palavra. Está preocupado? Está preocupado com o que as pessoas ao seu redor estão pensando e falando? Eu vejo que o meu coração deve estar preocupado com o que Deus está vendo. Lembrando do que o salmista disse, não adianta, eu não consigo colocar uma máscara diante de Deus, porque Ele vê o que ninguém vê. E quando Deus olha para você, Ele olha para você como um noivo, olha para a noiva. eu não sei se você teve a oportunidade de casar vestido de noiva, eu já. E eu me lembro muito bem do olhar do meu esposo, Pastor Júnior. Eu me lembro dos olhos dele meio em choque, emocionado, apaixonado. Deus olha para você assim, com amor, com carinho, porque você é a propriedade dEle. Deus olha para você dizendo assim, é valiosa, é valioso, é o meu tesouro, é minha. Aleluia. Deus olha para você dizendo assim, eu cuido dela, ela é a menina dos meus olhos. Eu tenho uma reação imediata de proteção. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta-se valiosa, preciosa. Deus olha para você como Ele olhava para Davi. Os homens não escolheriam Davi. Quando Samuel vai ungir o rei lá na casa de Gessé, Gessé, o pai, o patriarca, ele chama logo o bonitão e o mais velho ele abre. Venha, meu filho, porque certamente é você o rei. Olha como você é forte, bonito, corajoso, valente, experimentar de guerra. Vem-se embora! aí Gessé olha para ele, perdão, Samuel olha e diz, não é ele. Chama o segundo! Abinadab! não é ele. Então deve ser esse e-mail. Não é ele. Acaba os meninos bonito e forte! Aí Samuel pergunta, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Gessé, ele fala, não, tem um ainda, está lá apacentando as ovelhas. Observe que o homem estava ali olhando para Davi e via um pastozinho de ovelha. Mas sabe o que Deus estava vendo? Deus estava vendo um rei. Os homens podem olhar para você e ver um menino, um pastozinho de ovelha, que o pai até esqueceu que ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Que o pai nem considerou a possibilidade de trazê-lo para ver se seria ele o rei. Alguém pode olhar para você desse jeito aqui na terra. Não se espante com isso. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que Deus está olhando e Deus está vendo um rei. Porque ele está vendo o que ninguém vê. Ele está vendo o que ninguém vê. Aguarda! Que o teu tempo vai chegar. Talvez hoje você esteja apacentando ovelhas, mas permaneça firme na presença de Deus e passe essa experiência cuidando das ovelhas e escrevendo os salmos. Aleluia! Meditando na grandeza de Deus, no cuidado de Deus, se fortalecendo na sua fé, buscando cada dia novas experiências, matando ursos, matando leões. Vai matando os ursos, vai matando os leões. Deus está olhando para você. Deus está te vendo, rei Davi. Você é pequenininho aos olhos humanos só, mas para Deus você é um rei. Aleluia! Você lembra de Moisés? Os homens olhavam para ele e via um homem insignificante, gago, quem sabe? Que ele diz assim, eu sou pesado de boca. O que é pesado de boca? Eu imagino que é uma pessoa que tem dificuldade para falar. como eu, Senhor, vou libertar o povo do Egito? Eu que nem sei falar, como eu vou me apresentar diante de uma autoridade, de faraó, para dizer, deixa meu povo ir? Eu não sei nem falar. imagino que Moisés tentava falar e travava. Ou tinha um linguajar baixo, limitado, que eu falo, não baixo de baixaria, mas limitado, raso, melhor dizendo. Ou era gago mesmo, alguns estudiosos dizem. Mas Deus chamou quem? Deus chamou um que tinha uma excelente oratória? Não. Ele olhou para Moisés. Moisés, usado para libertar o povo do Egito. Quando Deus, ele olha para o seu escolhido, ele vê de uma maneira completamente diferente. Ele usa como ele quer, ele capacita, ele dá dons, tudo isso para que a glória seja dele. Para que você não olhe para você e diga, ah, fui eu, sou eu que sou bom, sou eu que tenho, sou eu que estudei muito, sou eu que me esforcei muito, não. Deus, ele faz para a glória ser dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amado, minha amada, Deus olhou para Maria. Para muitos, a mãe de Jesus era apenas uma mocinha esperando se casar, que iria viver uma vidinha comum, lá em Nazaré, aquele povoadozinho, significante. mas Maria de Nazaré foi uma menina, uma jovem escolhida para ser a mãe de Jesus, chamada para um propósito. E quando Deus olhou para ela, não viu a menina do povoado de Nazaré. Deus, ele viu a mãe do filho de Deus. Deus, ele viu a mulher escolhida para uma grande obra. entenda? Você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa entender que ele está com os olhos sobre a tua vida. E que para ele você é importante, para ele você é capaz porque a capacidade vem dele, para ele você é forte porque é ele quem te fortalece. Aleluia. que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Mais uma vez eu quero repetir aqui. Se preocupe não com o que as pessoas pensam, mas se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Se preocupe não com o que as pessoas veem, mas se preocupe com o que Deus vê em você. Guarda essa palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.